O Pica-Pau saiu do oco na noite dessa quarta-feira lá em Itu, as semifinais da Copa Record de Futsal Feminino Série Prata aconteceram por lá. E agora Mairim, que ourinhos estão classificadas para a final da competição, mas vamos ver como é que foram essas semifinais. Os jogos eram o passaporte para a final do campeonato, por isso concentração e expectativa antes da partida. O time de Tararé percorreu muitos quilômetros, chegou com vontade, mas foi Mairim que abriu o placar com Carla aos nove minutos. E guarde bem esse nome, porque a noite era dela. Com a bola no pé, a artilheira transformava dribles e passes em arte. Cada um dos quatro gols dela tiveram uma comemoração. E quem gostou foi a torcida. Ah, combinei com a torcida, tanto, tanto, tudo empolgou. Valeu, quero agradecer a todos, nossa equipe entrou muito determinada. Falamos que ia vencer e vencemos em grupo, em time com muito agarro, muita determinação. Graças a Deus, sou feliz em fazer quatro gols para ajudar a minha equipe. E Tararé ainda diminuiu com o Andréia, mas o placar terminou assim. Mairim que classificada para a final seis e Tararé um. Então, gratificante para a gente é isso. Nossos atletas vestirem realmente a camisa de Tararé e representar bem o Monsinho. Hoje deu tudo certo, graças a Deus. E estamos na decisão, agora o que vem para a gente é lucro. Mas o embarque para a final do campeonato ainda tinha mais uma vaga. Além das quatro horas e meia de viagem, Ourinhos ainda tinha que enfrentar Itu, que jogava em casa. E o time visitante não deu chance, abriu o placar com Jéssica. Depois do cruzamento, Cíntia ampliou e depois ainda fez mais um. Só no segundo tempo, Itu conseguiu reagir e diminuiu com Bruna e depois Patrícia. Mas Ourinhos estava focado e não perdeu outras oportunidades de gol, marcando mais com Cíntia e Fernanda. Placar final, 7 a 2. Nós, no primeiro tempo, jogamos muito mal, demos três gols. E no segundo tempo, nós tivemos que sair para cima delas. E elas têm um time muito qualificado, um time contratado, um time muito bom da região lá. E nós, jogadores de Itu. E a gente tentou apertar a marcação. E no contra-ataque, elas foram felizes e foram fazendo os gols. Com a vitória, Ourinhos se classifica pela segunda vez para a final do campeonato. Espero que as meninas façam uma boa partida, na primeira partida da final. E sair com a vitória para decidir em Ourinhos a outra partida. É, chegando à final. Então, a primeira partida da final da Copa Record de Futsal Feminino, série prata. O jogo entre Mairinca e Ourinhos vai acontecer nesse sábado, às 4 da tarde, em São Roque, no ginásio Guaçu. Atenção, então, o pessoal aí de São Roque também está convidado a participar desse jogão numa quadra neutra, né?